Qual o papel da educação na construção de uma sociedade sem racismo? Como promover uma educação antirracista? Como trabalhar as questões raciais na sala de aula? A gestora cultural Maju Passos e a consultora em educação Tânia Portela respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Tânia Portela